Bom dia, bom dia! Quinta-feira, oito e meio em ponto, pode olhar aí. Olha, pra você que não comprou ou alugou um imóvel ainda, não se preocupe, dá tempo e eu vou te ajudar, viu? Olha, oferta de hoje, apartamento de dois dormitórios, quarto, sala, cozinha, uma vaga de garagem colado da Unifal, do ladinho da Unifal, ideal pra você estudante ou você que gostaria de morar no centro. Excelente localização, viu? Detalhe pequeno, bebê, R$1.150 o aluguel, tá? Ó, proprietário é gente boa, viu? Acho que sai uma beiradinha aí, viu? Alô, bombana! Forte abraço pra você! Você já sabe, né? Quer comprar, vender ou locar? Rogério Moura tem, vem!